Você percebeu que a Carol recebeu o soro dos super zumbis e sobreviveu? Como que ela sobreviveu, sendo que a Genée, a vilã, morreu no final pra esse soro? Carol pode ter alguma sequela depois no futuro da história? Vamos falar sobre isso. E a Genée, a vilã, mais uma vez, até mesmo no seu leito de morte, citando que foram os seres humanos que fizeram os zumbis de propósito, dando a entender isso. Você percebeu isso também? Nesse vídeo, vamos trazer os detalhes e segredinhos que você pode ter perdido no episódio 4 de The Walking Dead, Daryl Dixon. Se você quiser saber, cola aqui. Só que assim, antes de começar esse vídeo, eu quero saber quem aqui que tá assistindo que tem interesse em evoluir sua carreira? Seja aprendendo Excel, aprendendo a utilizar ferramentas de inteligência artificial pra facilitar seu trabalho, ou outras ferramentas. Pois é, a sua melhor oportunidade vai ser com a Hashtag Treinamentos. A Hashtag é uma das maiores empresas de treinamento da América Latina, focada em fazer você se destacar no mercado. Seja pra virar uma referência na sua empresa ou pra se destacar em um processo seletivo. Pois é, entre os dias 5 e 11 de novembro vai rolar a Black Friday da Hashtag Treinamentos. A Hashtag te ensina as principais ferramentas e habilidades do mercado de trabalho, desde planilhas, análise de dados, até mesmo linguagem de programação. Eles têm treinamentos de Excel, Power BI, Python, inteligência artificial, análise de dados, full stack e muito mais, sem nenhum pré-requisito. Tudo isso do básico avançado, ou melhor, no nível que eles chamam de impressionador, que é acima do avançado. E nessa Black Friday, eles vão fazer a maior promoção de cursos que eles já fizeram. Todos os cursos vão estar com mais de 50% de desconto. Meu querido, então você que quer aprender mesmo, pra você não perder a sua oportunidade da Black Friday, da Hashtag, clica aí no link da descrição ou acesse o QR Code que tá aparecendo aí na tela pra ser avisado quando a oferta for liberada e não perder esse descontão. Fala, povo bonito que assiste a esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece. E hoje eu tô de volta aqui pra voltar a falar sobre The Walking Dead, Daryl Dixon, The Book of Carol. A segunda temporada aí pra gente voltar a falar sobre o episódio 4, que até então é o melhor da temporada e que tá rico em detalhes e segredinhos, referências, muita coisa. Mas antes de começar, não esqueça do like, ajuda muito na divulgação mesmo. E se inscreva no canal que já já vai ter análise de trailer do episódio 5, tem mais coisas pra gente falar ainda desse episódio, não perca. E vamos lá porque é o seguinte, assim como eu falei no vídeo de análise, esse episódio 4 é o episódio que eles escolheram colocar tudo no mesmo episódio. São duas mortes importantes e o grande encontro esperado da série, né? O reencontro de Daryl e Carol. Que assim, apesar de toda a aflição da situação, a Isabelle ter morrido, o conflito do Daryl ali, rende umas cenas legais de muito tempo, né? Que a gente não via de Daryl e Carol juntos. E é daqui que eu quero tirar o primeiro detalhe e referência aí desse episódio, que é o lado bom do apocalipse. É, meu querido. A gente tem esse momento, quando eles estão andando ali pelo campo, né? O Daryl e a Carol estão tentando chegar no local lá onde o Lohan pode estar, tentando encontrar ele. Ela conta que quando o menor, ela via um globo terrestre que o pai dela tinha, ficava olhando e tinha muita vontade de viajar pra outros países, outros locais do mundo, mas nunca podia. E mais velha, que talvez poderia ter alguma possibilidade, ela acabou que não pôde, porque ela se tornou mãe e, além de tudo, tinha um marido abusivo, que é o Ed, que a gente conheceu lá no início de The Walking Dead. Então ela sempre foi privada, mas a ideia que a cena traz aqui pra gente, mostrando eles andando, ela observando o grande campo ali e tudo mais, a ideia que traz é que o apocalipse traz coisas boas pra ela, que apesar do apocalipse, ela tá feliz de estar ali conhecendo a França. E outra é aquela questão, agora no apocalipse ela evoluiu, ela não precisa mais depender do marido mais, ela não tem mais aquele vínculo, que ela era violentada e tal, ela é a personagem que mais evoluiu de The Walking Dead, pode fazer o que ela quer. Mesmo nesse mundo completamente destruído e acabado, que aconteceu algo bem triste com a humanidade, ela tá feliz por estar ali visitando o país, um local que ela tinha vontade de conhecer. E a série traz muito essa ideia, primeiro detalhezinho assim mais leve, mas aí vamos avançando pros mais interessantes. Porque é claro que voltando lá no início, eu tenho que falar sobre Carol e o soro do super zumbi, que é uma explicação que a gente precisa trazer e que pode trazer brechas além pra gente depois agora, né? Porque assim, lá no início, que quando Carol cai na armadilha da Genê lá, que a Genê vai matar todo mundo, ela consegue se proteger com os corpos das pessoas, não toma tiro, mas tá caída ali fingindo de morte e recebe um dos dardos ali com o soro. O soro do super zumbi, que faz as pessoas virarem os mutantes muito loucos lá. Só que ela não tava morta, ela tava viva. E assim, o que a gente vê que acontece no final desse mesmo episódio? Sim, a Genê, a vilã, morre por conta do mesmo soro. Ela recebe o soro da mesma forma que a Carol. E sim, eu sei que muita gente tá vendo isso e tá se perguntando. Ué, a Carol recebeu o soro no início e não morreu? E a Genê recebeu o soro no final e morreu daquela forma sinistra? Pois é, existe uma diferença clara aqui, né? Que é a questão de receber o soro e ficar com ele até ele ser injetado por completo. Você vê aqui nessa cena que a Carol atira, pega nas costas ali da Genê e é simplesmente um local que ela não consegue puxar e tirar. E é justamente por isso que o soro consome o corpo dela ali e não tem como reagir com o zumbi, porque ela não é zumbi, e acaba matando ela, estourando várias coisas no corpo dela. Já a questão da Carol é diferente. Ela recebeu o soro, acertou no braço, um local onde era possível ela alcançar com a mão pra poder tirar, é o que ela faz. E a gente vê que não aplicou praticamente nada, não deu tempo de entrar praticamente nada. Assim, entrou, com certeza entrou, mas entrou muito pouco. Não entrou o suficiente pra poder matar a Carol e ela ter algumas reações parecidas com a da Genê lá. Mas assim, esse é um detalhe, esse é um ponto que inclusive é pra explicar a diferença entre as duas situações, aí eu quero ir pra outro detalhe que é gerado a partir desse, porque a gente pode ter brecha sim. que podem ser as sequelas da Carol. É, nada impede que a Carol tenha alguma sequela no futuro por ter recebido esse dardo. Tipo, a questão é que ela tirou o dardo ali que tinha o soro a tempo, mas como eu disse, o soro entrou. Entrou um pouquinho sim. Dá pra você ver que ele é bem cheio no negócio ali, ele desceu um pouquinho, tá, na cena. Então sim, o corpo da Carol, a corrente sanguínea dela, teve contato com seja lá o que for, esse componente químico aí, que a gente não sabe do que é composto esse soro do super zumbi. E isso significa o quê? Que no futuro ela pode ter sequelas. Assim, o que depende pra que ela tenha sequelas, que mostre alguma coisa assim, é dos roteiristas, é dos criadores, é do showrunner, é dos atores também. Ficou uma brecha aqui, assim, que se eles quiserem no futuro falar que isso aqui não significou nada, que a quantidade ali foi irrisória, que o corpo simplesmente absorve isso, não dá nada, ok. Mas também ficou uma brecha que se eles quiserem falar que no futuro a Carol tá sofrendo de alguma doença, um mal no corpo dela, eles podem. Alguma sequela desse soro. É tipo, é indefinido, né? Isso basta os caras quererem colocar na história ou não. E uma outra coisa que eu sei que muita gente vai pensar. Com o Victor, ela ter recebido, mesmo que pouco soro, significa que quando ela morrer um dia e for virar zumbi, ela já pode virar um super zumbi direto? Assim, essa resposta a gente não tem. Como a gente viu, o soro não foi aplicado nem metade, foi um pouco, mas nem metade. E parece que a Carol dá pra viver com isso. Só que a questão de viver com isso, dependendo do componente químico que tem ali, pode gerar uma alteração no vírus que tem dentro do corpo dela. Porque todo mundo nesse universo do Walking Dead tem a infecção zumbi no seu corpo. Basta morrer pra se transformar. Então a Carol tem uma infecção que teve contato com esse soro do super zumbi. Não matou ela, mas quando ela virar zumbi, será que minimamente um super zumbi um pouco mais avançado do que o normal ela pode virar? Eu diria que sim. Tá, até segunda ordem dá pra dizer, mas é apenas teoria. Só que a forma, o grande ponto desse detalhe é que fica sim uma brecha pra que no futuro ela tenha alguma sequela, mas basta os produtores quererem adicionar isso ou não. E a gente segue pro próximo detalhe, próximo ponto de história que aqui a gente tem uma referência interessante com o ponto lá de The Walking Dead da série principal. Um ponto que assim, é até interessante a gente ver das consequências do apocalipse pra quem vive na solidão que é retratado aqui que é o seguinte. Eu quero falar da referência à princesa. Exatamente. A princesa, a personagem lá de The Walking Dead que apareceu na décima temporada. A gente tem uma referência bem aqui, tá? Que inclusive pode ser referência a outros personagens, mas o mais característico é ela. Nessa cena, quando a gente vê que Daryl e Carol estão levando o Theo lá, né, pra poder eles irem procurar a bateria e tal, eles passam pela rua da cidadezinha onde eles vivem sozinhos e o Theo tá cumprimentando os vizinhos. Ele passa por cada casa, vê os zumbis de cada um dos seus ex-vizinhos, né, que viraram zumbis e vai cumprimentando como se fossem pessoas normais. Tipo, como se tivesse uma ambientação de uma cidade que ainda vive, mas que só estão os mortos ali. Isso é algo que faz uma total referência ao que a gente viu da princesa lá em The Walking Dead, a personagem que foi introduzida pra gente no episódio 15 da décima temporada que vivia sozinha numa cidade, uma cidade grande, abandonada. E sim, por conta da solidão, quando a gente vê o Eudine e os personagens passando lá pela cidade, a gente percebe que ela montou a cidade pra parecer como se nada tivesse acontecido. Os zumbis, como se estivessem vivendo num dia normal, conversando ali num restaurante. O outro zumbi, sentado na rua numa vendinha, né, como se fosse uma loja ou alguma coisa desse tipo. É como se fosse uma cidade ainda com vida, mas sem vida. É justamente um dos males da solidão. Se eu não me engano, a gente teve um exemplo parecido com esse em World Beyond também, alguma coisa parecida com isso em Fear. Então, a gente sempre vê que quando a pessoa fica muito sozinha, ela tenta encontrar algo ali pra poder parecer que o mundo tá normal. Se eu não me engano, naquele filme Eu Sou a Lenda também, do Will Smith, tem algo bem parecido com isso também lá na cidade de Nova York. Pois é, é uma referência bem legal, mas a gente tem que falar um pouco de casa, né? Um pouco sobre quando a Carol chega pro Daryl e ambienta um pouco de casa. E dá pra gente perceber um negócio que vai começar a acontecer agora nessa história, que tem a ver com o Rick e Michonne. Eu quero falar sobre a preocupação em casa. Pois é, que esse episódio sugere isso pra gente. Você parou pra pensar nisso? Não, vou explicar. Nessa cena, quando o Daryl e a Carol estão juntos, bem logo quando ela vai revelar que tinha voltado eram os traumas dela e tal, igual a gente imaginava, a gente tem ela falando sobre a Judith, né? Que quando ela foi partir de Commonwealth pra ir atrás do Daryl, a Judith não queria que ela saísse. Lembrando que nesse momento quando a Carol partiu, o Rick e Michonne não tinham voltado ainda. E assim, se você for parar pra pensar, nesse momento da história, que foi logo após o final de The Walking Dead, Judith sabia que o Daryl tava desaparecido e sabia que a Carol tava querendo ir atrás dele porque ele tava sumido. Então ela também provavelmente ficou preocupada com o Daryl. E assim, ela foi contra a Carol partir, a Carol partiu mesmo assim e a Carol não voltou. Sendo que nesse intervalo de tempo que a Carol também partiu, quem voltou foi Rick e Michonne, que é as cenas que a gente vê no final de The Ones Who Live, né? Aquelas cenas bonitas de reencontro. Ou seja, caso você não tenha percebido, agora que Rick e Michonne voltou, a Judith já vai trazer essa preocupação pros dois e contar pra eles, ó, o Daryl partiu, tem alguns meses e não voltou, a Carol partiu, tem algumas semanas e também não voltou, os dois estão desaparecidos. Temos assim estabelecido a preocupação em casa, além do Rick e Michonne agora terem que ajudar nas questões da República Cívica, de reestruturar o lugar, se reconectam com o lar deles no final de The Ones Who Live, com certeza vão querer reencontrar os outros porque todo mundo ali é família, a própria Carol e o próprio Daryl que é o grande irmão do Rick nisso tudo, né? Que ele com certeza quer encontrar. Então a preocupação agora vai aumentar e até dá pra imaginar que se eles quiserem no futuro, num retorno de Rick e Michonne, eles podem trazer uma missão de Rick e Michonne e o pessoal de casa tentando resgatar Daryl e Carol, né? Tentando ir atrás dele, descobrir o que aconteceu com eles. Coloca nos comentários o que você acha sobre isso, mas aí a gente já segue pro próximo detalhe que agora eu já quero voltar pra vilã dessa série do Daryl aí porque temos uma brecha quase no leito de morte dela ali que é mais uma daquelas brechas que se referem ao início do apocalipse. Eu quero falar sobre monstros que eles criaram. É, a gente tem aqui no momento que antecede a chegada do Daryl e a Carol acertando o dardo dela e ela morrendo e tal. Ela conversando com a Carol como se ela fosse a única pessoa que sofreu no mundo falando sobre a perda do marido, como se ninguém mais tivesse perdido alguém. E no meio desse discurso dela ela fala Vi meu marido sendo devorado pelos monstros que eles criaram. Meu querido, pelo menos a terceira referência nessa série antes de morrer que a Genê dá de que foram os próprios seres humanos que criaram os zumbis. Que não foi algo natural que veio da natureza. Exatamente, né? Pra quem acompanha o canal que viu que na primeira temporada se eu não me engano no episódio 4 quando a Genê domina a base do Falou ela tá conversando com a mulher lá da União pela esperança ela fala Pessoas como você que fizeram isso acontecer com o mundo dando a entender que pessoas que tinham muita esperança fizeram os zumbis trazendo a ideia de que pessoas fizeram os zumbis no início da temporada agora quando ela tá interrogando o Codron lá na cadeira e a mulher fala não, ele não sabe nada e ela pega e fala disseram isso também no início de tudo e olha onde nós estamos então tipo fingiram que não sabiam de nada no início fora outras falas dela e agora no final Vi meu marido sendo devorado pelos monstros que eles criaram ou seja até o fim da história da Genê a gente consegue entender que foram os humanos que criaram os zumbis mesmo a ideia de que foram laboratórios, cientistas é assim 99% confirmada assim eu vi algumas pessoas lamentando a morte precoce da Genê eu também lamento isso achei que poderia durar um pouco mais mas eu vi algumas pessoas exagerando dizendo que nossa agora a Genê morreu era a única oportunidade que a gente tinha de saber do início do apocalipse era por meio dela então nunca mais vão falar disso e não meu querido nunca foi confirmado que a Genê tem envolvimento com o início do apocalipse em The Walking Dead era apenas teorias de nós fãs com essas falas e tudo mais traz ideia de que ela tinha uma noção de que foram as pessoas que criaram mas como ela morreu sem contar nada é possível que ela não saiba nem detalhes técnicos nem nada do tipo fora que a única coisa que a série realmente provou pra gente que ela que criou usando os cientistas lá foi o super zumbis não existe nenhum indício ou prova de que a Genê tenha conexão com o início do apocalipse em si dos zumbis em geral ela só tava lá na França no início então as teorias de que ela ela teve envolvimento com os cientistas não são verdadeiras e de fato não eram isso isso não significa que nunca vão abordar isso no universo do Walking Dead eu acredito que em algum momento vão abordar ainda mas aí saindo da questão dela do que ela revela do passado a gente tem uma outra referência relacionada a ela e o grupo com algo da realidade e algo muito pesado eu quero falar sobre os maquis exatamente esse nome aí um nome que aparece nesse episódio quando a Genê tá lá confrontando o casal né de idosos ali que é a Genê e o Theo especialmente a Genê porque a Genê percebe que ela tá mentindo percebe que ela tá escondendo alguma coisa especialmente Daryl e Carol e a gente vê que no meio disso a Genê faz um discurso que associa a Genê literalmente aos NAZ da Alemanha que você sabe o que é que eu tô falando né porque isso porque ela conta que o avô dela lutou ao lado dos maquis e ela conta que na época grupos chegavam até eles procurando pessoas pra colocar nos trens procurar crianças especialmente né e caso você não tenha pego essa referência os maquis que ela se refere existiram na vida real na época da Segunda Guerra Mundial quando basicamente a ditadura alemã tava dominando parte da Europa ali os maquis eram um grupo de resistência lá da França eles esconderam em zonas montanhosas pra atacar os NAZ né da ditadura da Alemanha e quando ela fala que a Genê é como essas pessoas que chegavam pra procurar crianças pra colocar nos trens ela tá falando da Genê como se ela fosse uma NAZ alguém da ditadura alemã ela tá associando ela sim porque na época procuravam essas crianças pra colocar nos trens pra mandar pra onde pros campos de concentração e aqui a Genê quer pegar as pessoas pra mandar pros campos de teste dela pra fazer os super zumbis né você percebeu que a Carol quando tava lá infiltrada tinha galerinha que achava que tava indo tudo bem mas na verdade ia receber teste de soro então tem muito essa associação é feito com muito esse interesse também de trazer essa referência do mal e tal e assim eu quero que você coloque nos comentários se você tinha percebido esse detalhe se você tinha percebido os outros especialmente o do soro da Carol sobre a explicação se acha que pode ter sequelas não deixa de se inscrever no canal pra você não perder nenhuma novidade sobre essa série ainda porque tá chegando na reta final da temporada a gente vai analisar tudo aqui deixa esse like ajuda muito na divulgação e já já eu tô de volta é isso hein um abraço fui tchau tchau tchau